O meu nome é António Jorge Pereira Fortes e sou de Santa Maria Cabo Verde. Antes fazia trabalho de restaurante, de restauração. Estive dez anos de trabalho na restauração, no restaurante Funanã. E depois dessa crise econômica, é feita um bocado, onde estive em um restaurante bem fechado. Estive quatro meses sem trabalhar e eu regresso para a construção civil, que há alguns anos atrás era o primeiro emprego que fazia. Neste momento está na construção. Este é o momento, este é o que está de sobreviver. Bom, em plano de futuro, é contínuo na construção, enquanto esteja um trabalho que é efetivo. Bom, a minha vida é efetivamente eu, da parte da família. Tenho que familiar, tenho renda de casa a pagar, tenho custos pessoais e eu não sei. Vou tirar do meu carro. Eu sabia que Santa Maria é uma vila turística e depois ele está baseado em termos de construção. E quase toda a parte que estava parada na área de turismo e também construção é efetivamente eu, que é a área que desempenha. E então, quando a minha vida, como eu ten filmar, não sei o que está aqui. E aí, que eu vou tirar. E aí que eu vou tirar do meu carro. Eu vou tirar do meu carro. E aí, que vai tirar o meu carro, né? E aí, sei lá, é que eu uso o carro. Até então, não sei lá. Isso aí, eu vou tirar do meu carro. Você tá do meu carro. O meu carro tá do meu carro. E aí?